Nós estamos fazendo um roteiro, nos desafiamos, a equipe do mandato, nós todos com as nossas lideranças, temos aqui o nosso coordenador da micro-região, a partir dos trabalhadores, nós estamos se desafiando a um grande roteiro de 20 plenárias, onde nós estamos reunindo as lideranças de diversas regiões de Santa Catarina, em cada região, discutindo tanto o trabalho do mandato, os grandes temas que o mandato assume, quanto também as demandas de cada região, ajudar as organizações sociais, o sindicalismo, o cooperativismo, da agricultura familiar, os movimentos sociais, associações de moradores das cidades, administrações municipais, câmara de vereadores, levantando essa demanda na perspectiva do que cada região quer do nosso mandato. E, além disso, apresentar um pouco o trabalho que a gente vem realizando neste período, principalmente deste ano, mas também ainda do mandato passado. Estou muito grato de poder assumir na Assembleia Legislativa mais este mandato, poder, durante os próximos quatro anos, representar entre os 40 deputados estaduais, o Estado de Santa Catarina, a população catarinense e, principalmente, a população do meio rural catarinense, mas também os trabalhadores do serviço público, os trabalhadores da iniciativa privada, que lutam muito, que contribuem com o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. Legenda Adriana Zanotto